O homem sempre enfrentou o obstáculo em busca por novas terras, conquistas e descobertas. Hoje, em um mundo globalizado como esse, aquele espírito desbravador e aventureiro que movia os antigos expedicionários ainda permanece no homem contemporâneo. O Lado H quer saber o que nos faz abandonar o conforto das nossas casas e do nosso cotidiano para sair em busca do desconhecido. O que o homem busca nessas jornadas? Conhecer o mundo ou conhecer a si mesmo? Aventura, diversão, fugir das coisas, fugir do mundo. E o tão falado sonho de dar a volta ao mundo é ainda uma coisa distante ou é mais fácil do que a gente pensa. Um dia você estava numa geleira, um dia num vulcão, um dia numa praia e paisagens incríveis, assim. Isso não tem dinheiro que pague. E aquela vontade de levar a casa nas costas quando partimos? Como administrar? O primeiro erro é sempre levar a coisa demais. Você não precisa ir toda a balada com uma roupa diferente. Se viajar é se sentir livre, há sensação de liberdade maior do que viajar de moto? Todos desejam, poucos têm coragem. Aquele momento único que está você dentro do seu capacete. Nada se compara a você pilotar uma moto. Eu sou Edgar Piccoli e esse é o Lado H. Viajar de moto é com certeza menos confortável que viajar de carro. E também mais arriscado. Ainda assim, o instinto aventureiro faz com que um monte de caras queiram viver a sensação de pegar a estrada sobre duas rodas. Eu vou começar com esse grupo aqui para saber o porquê. Estou com o César, que é o presidente, começando falando ali com a autoridade do grupo. O que isso acrescenta na vida de vocês? O que isso representa para vocês que pegam a estrada constantemente, como você falou? Esse é o nosso hobby e não há uma explicação plausível para isso. É o nosso gosto. O prazer que nós temos em estar nas nossas motocicletas é inenarrável, não tem como explicar. Cada um tem o seu foco de lazer e o nosso é esse. O prazer em uma motocicleta, na estrada, sem destino, é a melhor coisa que existe na vida da gente. É o mototurismo. Isso. O motoclube é mais regrado, é o mais antigo, é o mais tradicional. O mototurismo é o nosso caso, que é um misto de motoclube, mas voltado mais ao turismo. Qual foi a viagem mais incrível que você já fez com o grupo? No meu caso, com o grupo, a gente é a Balneário Camboriú. Com certeza é a viagem marcante anual, que nós vamos numa quantidade absurda de moto. Essa é a viagem marcante. E a minha individual é a mítica Rota 66. Essa, com certeza, é o sonho de nove... Você cruzou a América ali, os Estados Unidos... De Chicago a Los Angeles, dessa última vez, da outra vez, foi só um trecho inicial de Chicago até a metade. E essa foi a Top Plus. Sozinho você fez essa ou fez com um grupo? Não, fiz com outros amigos. Alguns do meu clube e outros dos Falcões, que é outro clube irmão nosso. Em quanto tempo você cruzou? Nós demoramos 12 dias com extrema calma. Nós fomos exatamente passeando. Nós tínhamos um dia para sair e um dia para chegar. O que tivesse no meio era louco. Conhecendo pessoas, conhecendo outros clubes e fomos ficando viagem. Na moto toda, o que que dá? Quase 4 mil quilômetros. Quase 4 mil quilômetros. Pô, é um bocado, hein? Ele realizou o sonho de muita gente. Vendeu a empresa, tirou um ano sabático e simplesmente rodou o mundo. Durante esse período, trocou experiências, dando dicas e informações a outros viajantes. Eu vou conversar com o Guilherme sobre essa viagem e o prazer de colocar o pé na estrada. Fala, Guilherme. É, Edgar. Como é que você está, cara? Rapaz, beleza. Pô, estou curioso para saber dessa tua experiência, dessa volta ao mundo. Primeiro, o que que você tirou dessa experiência? Realização de vida, assim, pessoal. O que que ela transformou a tua vida? Totalmente. Uma coisa que eu sempre falo que mudou muito é a minha percepção de tempo, assim. Antes eu tinha aquela rotina de trabalho, todo dia voltar de casa, ir para a academia. Das 8h às 6h, né? É, e eu queria alguma coisa diferente. Eu queria ter uma vida que eu pudesse chamar de incrível, assim. Livre? Livre. E o que eu tive de diferente foi isso. Você estava de saco cheio do trabalho já que você fazia? Estava bem estressado. Você fazia o que, exatamente? Eu tinha uma loja virtual de brinquedos e estava estressadaço e resolvi vender tudo. Uma experiência que pouca gente tem a oportunidade de ter. Estou feliz, né? E acho que isso não tem dinheiro que pague. Gastei muito dinheiro, gastei uma grana que a gente da minha idade está pensando em comprar uma P, trocar de carro, casar. E eu larguei tudo, joguei tudo para o alto e fui realizar meu sonho. Foi uma atitude de coragem sua, né? De abandonar o que estava já fluindo na tua vida, bem ou mal, estressado ou não. Você já tinha uma empresa, você já era um empresário. Tinha um patrimônio, estava bem encaminhado. Também foi uma busca pela liberdade e pela felicidade, que, como você falou, pelo menos nesse quesito, felicidade se atingiu o objetivo, né? Totalmente, assim. Pelo menos satisfação pessoal é uma coisa que eu tenho muito, assim. Depois que você decidiu, quanto tempo você demorou para planejar? E como é que foi o planejamento para essa volta ao mundo que você deu? Eu fiquei uns seis meses em São Paulo antes de embarcar. De embarcar. Dois meses só. Decidindo quais seriam os destinos? Lugares, é. Depois fiquei um tempo criando conteúdo para o blog, para não lançar o blog com zero de conteúdo. Sei. Foram seis meses de planejamento. Seis meses, aqui não é pouco, né? Arrumar a malha é uma verdadeira arte que poucos dominam. Agora, preparar a mochila para uma viagem estilo mochilão é mais difícil ainda. Mas vamos fazer o seguinte? A gente vai facilitar as coisas para você que é mochileiro de primeira viagem. Fala, Alexandre. Tudo bom, Ligar? E aí? Tranquilo? Tranquilo. Bom, eu quero tomar uma aula com você agora porque nós estamos falando do tema viagem, pé na estrada, o homem viajando. Pô, você é o cara indicado para ensinar a gente como montar uma mochila, como selecionar o equipamento para colocar dentro dessa mochila. Acho que a gente podia começar, Alexandre, com os erros mais comuns que o cara comete escolhendo a mochila e montando para uma viagem. Você vai ficar em um albergue, em um hotel, em uma barraca, isso vai definir toda a quantidade de equipamentos. Se você vai cozinhar ou não vai cozinhar. Então, bom, aqui a gente, vamos definir então isso? Vamos viajar para a Europa? Uma viagem pela Europa. Um mochilão para vários países. Dormindo em albergue, se precisar dormir em um camping também, aí vamos por aí. A mochila ideal para você. Primeiro, sempre ver o tamanho do torso aqui. Essa modelo é um modelo específico para viagem de mochilão, só que ela tem diversos tamanhos. Então, ela tem de 50 litros, 60 litros, 70 litros de capacidade. Aí, de acordo com a estrutura do corpo de cada um. Depende da estrutura da pessoa. A gente sempre recomenda que você leve até 20% do seu peso corporal. Então, não adianta uma menina de 50 quilos falar, ah, mas eu quero levar muita coisa. E comprar um mochilão de 80 litros, não vai nem caber nela e ela nem vai conseguir carregar. Já é o princípio errado. Quero levar muita coisa, já é... O primeiro erro é sempre levar coisa demais. Pensa que você não está na sua casa, você não precisa ir toda a balada com uma roupa diferente, sempre com a roupinha nova. Repetir roupa, lavar roupa no banho e levar a menor quantidade de coisas possíveis. E você tem roupas funcionais que facilitam esse tipo de... Sem dúvida. Manutenção, lavagem. É, hoje todas as roupas mais funcionais são fibras sintéticas que secam super rápido. Você, eu sempre falo, leva duas cuecas, né, ou duas calcinhas. Está usando uma, a outra está lavando. Uma está usando, a outra está lavando. Lava no banho, à noite lava no banho e de noite está seca. A cueca é pequenininha ainda. O problema é que o cara quer levar quatro casacos. Quatro casacos, exatamente. Viajar é a coisa mais legal que tem. Coisa que a pessoa pode conhecer, desbravar, se enriquecer, se embebedar de culturas diferentes. Não tem nada melhor do que isso. Não tem melhor dinheiro investido do que um dinheiro investido em viagem. Porém, a gente é meio amarrado nas coisas. No trabalho, nos estudos, nos objetivos que você estipulou para a tua vida, na família, nas questões, nas demandas do dia a dia e do cotidiano. Isso acaba prendendo. Mas o fato de você fazer uma viagem, cara, é tão importante quanto você cuidar da tua saúde. Você volta aliviado, você volta desestressado, você volta uma pessoa mais interessante. É um tipo de passagem específico que você compra, junto às companhias que têm ligação, né? Sim. Para poder realizar o trajeto e dar a volta no globo mesmo, né? É uma passagem que você compra escolhendo já os destinos ou você escolhe em cima de uma opção que eles te dão? São três empresas, são três grupos de companhias aéreas que oferecem essa passagem de volta ao mundo. Escolhi uma porque ela era mais abrangente para viajar pelos cinco continentes. Tem um software, uma página de internet. Você clica no lugar que você quer sair ou sair de São Paulo e ele abre o leque de todos os voos disponíveis. Tem que definir data, voo, tudo antes de pagar. Mas não engessa muito isso? Mas é que depois eles te dão a liberdade de mudar a data dos voos. Por que você não sabe o que vai acontecer? Eu mudei todas. Você mudou todas? Eu estava pensando nisso porque você não sabe nunca o que vai acontecer numa viagem. É, tem lugar que você chega... Descobre, quer ficar mais e aí, né? Seria chato se você tivesse, ah, não, tenho que ir embora. Um grupo legal, alguma coisa que te fascinou e você quer ficar mais. Ou um lugar que você está entediado e quer ir embora. O Lava H foi às ruas para saber, quando resolve largar tudo e partir para uma longa viagem, o homem está em busca de quê? Relaxar, fugir das coisas, fugir do mundo. Bem legal uma viagem em seu mochilão para expandir seu conhecimento. É aventura, diversão, relaxar, esquecer, chutar o balde. Conhecer novas pessoas, novos lugares. Uma busca por si mesmo, por alguma coisa que você acredita, alguma coisa que você quer encontrar. Mas o que que te move? O que que está atrás disso aí? Que tipo de sensação que você busca quando você monta na tua moto e põe o pé na estrada? A liberdade, essencialmente a liberdade. É a adrenalina, é conhecer novos lugares, conhecer novas pessoas. Viajar de carro, viajar de moto, de avião é totalmente diferente. Quando você viaja de moto, você faz parte da paisagem. De carro não, você para, abastece e vai embora. De avião, você sai aqui e chega lá. De moto não, você para no posto de gasolina, no meio do deserto dos Estados Unidos, ou no meio do mato, lá do Belém do Pará, ou do Maranhão, as pessoas vêm a você, vêm puxar assunto, vêm fazer amizade. É gostoso, essa liberdade que você tem... Você desperta uma curiosidade, né? Você é um forasteiro, está passando por ali... É um aventureiro. É um aventureiro. Aquele do velho oeste, o cidadão que desbravava com o seu cavalo lá as planícies, etc. E qual é a sua maior dificuldade de arrumar as malas na hora de viajar? O problema é que eu sempre faço a mala em cima da hora. Eu sempre faço mala grande. Mais difícil do que fazer a mala para viajar, é fazer a mala para voltar de viagem. Você falou o primeiro erro lá, é levar coisa demais, então tem que manter... Achar mochila ideal para o seu tamanho. Achar mochila ideal é levar 20% do peso. No máximo. Então essa mochila aqui é muito legal. É, essa eu estou vendo que tem vários compartimentos, é isso? Ela é uma mala disfarçada. A gente botou alguns itens aqui dentro. Nesse caso aqui eu abri ela praticamente inteira. Ela consegue bi-compartimentar, dividir essas duas partes. Que pode ser... Pô, dá para explorar essa mochila, né? Que pode servir para quê? Pode servir para separar tênis, saco de dormir, ou roupa suja, da roupa limpa. Tomou uma chuva, está escalando, tomou uma chuva. Foi para o abrigo, trocou de roupa, você está com a roupa molhada. Você leva um saquinho estanque desse, põe sua roupa molhada. Por quê? A mochila não é impermeável. Então a roupa molhada de baixo vai encostar na roupa seca e vai acabar... Mofando e... Lampando tudo ali. É, sei. Eu gosto muito de usar os saquinhos tanto para roupa molhada, quanto para você separar por cores as seções da mochila. É mesmo? Então você tem saquinhos corredidos, você leva um saquinho verde com a roupa limpa, um saquinho vermelho com a roupa suja, um saquinho amarelo com as coisas de banheiro, enfim. Tem isso também, né? O cara ser caprichoso na hora de montar a mochila e montar de uma forma racional, inteligente. Exatamente. A gente sempre brinca. Tem o curso avançado de montagem de mochila e a administração de bolso. E tem os caras bagunceiros que você conhece com mochila, que falam, puta zona na mochila. Ah, sempre tem, né? E é mesmo o cara que é bagunceiro em casa, bagunceiro com as coisas... A mochila reflete um pouco do que você faz em casa. Reflete um pouco. O grande ganho de uma viagem também, além de você se enriquecer com a cultura alheia, é você se conhecer mesmo, você saber como você reage diante do diferente, diante do inusitado, diante do desconhecido, do misterioso. Eu já tive a oportunidade de meter minha família num trailer e rodar 2.800 quilômetros na França, que foi a melhor experiência da nossa vida, assim. Tem os perrengues, viajar num camping car, num trailer, troca água, química do banheiro, abastece de água. Mas a alegria e a disposição de conhecer o novo é que faz a gente vencer o medo também. Movido por essa liberdade que você falou que te impulsionou pra essa viagem, pra viver esse tipo de experiência, romper com o estabelecido já na tua vida, você que era um empresário antes de sair daqui, fora essa questão da sensação da liberdade, o que que fica pra você depois dessa experiência vivida? Eu não preciso de muito pra ser feliz. Quero ser um empresário, quero ter uma carreira bem sucedida, mas eu não vou abdicar da minha felicidade, da minha liberdade, pra ter um carro melhor ou pra ter um apartamento num bairro chico de São Paulo. Isso é um casaco? Isso é um casacinho de pluma. Pesa 200, 300 gramas, pode abrir, por favor. Pra que situação? Pensando num mochilão pela Europa, né? Super fininho, macio, extremamente quente. O importante é você fazer camadas de roupa. Achei muito... Tem uma segunda pele, aquela justinha no corpo. Essa segunda pele o que é? Uma camiseta, você diz? Não é um dry fit, é um dry fit térmico. Temos aquela última camada, que a gente chama de anorak, ou capa de chuva, o corta-vento. Esse é aquele choveu, o que que eu faço? Uma chuva... Nevezinha, chuva, vento, luva, calça bermuda, sempre uma excelente opção, porque eu não preciso levar a calça mais a bermuda. Você tem um zíper que vira bermuda? Tem um zíper, não é aquele fashion extremo, mas... Isso é uma roupa social essa. É, é uma roupa social. O que que você aprende com essas viagens que você faz? Conhecer pessoas. Tenho amigos espalhados no Brasil e no exterior, que eu conheci viajando. Estava passando por um lugar chamado Piripiri, no fim do mundo, um cidadão veio de carro, conseguindo a gente, dando sinal de farol. Estava me acompanhando pela internet na minha viagem, junto com o meu parceiro de viagem, que é o Viralata. E ele sabia que eu ia passar naquela cidade, naquele horário mais ou menos. E ele ficou na pista esperando passar, porque queria encontrar pra complementar. Puta, que demais essa história. Esse cara... É sensacional. É o José Newton lá de Piripiri. E você tava, tipo, alimentando um blog? Eu tenho um blog meu. Você vai viajando e vai postando ali. Diariamente eu posto no blog as fotos, a história do dia, alguns filmes. Eu tenho amizades que eu conheci parando em posto de gasolina, que três meses depois o cara foi na minha casa, dormiu, conheceu a minha família, que já foi pra cidade dele, enfim. Esse entrosamento é só mesmo. O motociclismo traz. Não tem... Só quem usa um colete, quem conhece motociclismo sabe como é que acontece isso. Que legal isso aí. O lugar mais fascinante que você encontrou nessa trajetória. O país que eu mais gostei de ir longe, assim, foi a Nova Zelândia. Era uma coisa totalmente diferente. Um dia você tava numa geleira, um dia num vulcão, um dia numa praia e paisagens incríveis, assim. Outros países têm. A Austrália, todo dia você tá numa praia incrível. As Filipinas, todo dia você tá numa praia incrível. Mas que nem na Nova Zelândia, que cada dia é uma coisa diferente, incrível, eu não vi. Você teria coragem ou vontade de largar tudo e pôr o pé na estrada? Eu não sei se teria coragem de largar tudo, tudo que eu planejei pra minha vida, eu sou muito metódica. Fui pros Estados Unidos, larguei a faculdade, larguei tudo, mas eu acho que eu faria de novo, assim. Mas eu iria agora, talvez, pra uma praia. Vontade é muita, mas coragem pouca. Eu fiz Califórnia, Havaí, Fiji, Nova Zelândia, Austrália, Filipinas, Guam, que é uma ilha dos Estados Unidos na Ásia. Tailândia, Laos, Camboja, África do Sul, Tanzânia, Egito, Grécia, Turquia, Alemanha, Irlanda, Inglaterra. O que você diria pra esse cara que tá aí assistindo a gente e tá nessa fissura de dar a volta ao mundo, né? Que dica você daria pra ele? Se a pessoa quer realmente ter uma vida incrível, eu acho que ela tem que seguir, realizar seu sonho. E se o seu sonho for viajar, que bote a mochila nas costas e... E o pé na estrada. E o pé na estrada. Valeu, Guilherme. Valeu, Edgar. Obrigado, Nárcio. Vocês são veteranos do grupo, né? Já são, já são antigões. Você voltou agora de uma expedição no Marrocos, é isso? Isso. Atravessamos ali o sul de Portugal e Espanha, entramos pelo estrito de Gibraltar e Marrocos. Depois de feio, subimos aquela cadeia de montanha, que é a Mediou Atlas. Frio, quando nós começamos a subir, altitude, 2.300, 400 metros aproximadamente. Aí pegamos uma rajada de vento muito forte, chuva. Fui em Marrakech também, é bem punk Marrakech. A composição é a segunda pele, esse aqui no meio. Muito frio, a pluma por cima. A pluma. Choveu, esse por cima. No casacão. Extremo do frio, chovendo, nevando ao mesmo tempo, tudo junto. Isso aqui é legal. Isso é uma cueca. Ah, a belemudinha? É uma cueca. É uma cueca de tecido tecnológico. Muito legal pra substituir a de algodão. E você vai lavar ela no banho à noite e com certeza ela tá seca em duas, três horas. Ah, isso solta, cara. Isso aqui, cadê, cadê? Você achou só o começo do zíper. Ah, ela solta. Que demais. Ela solta. E essa é uma mochilinha de, a gente chama de day pack. Seu passaporte, sua carteira. Por fim, aqui na mochila, o compartimento de calçados, é isso? Tem uma necessaire aqui, um saco de dormir. Certo. Um saquinho de 500 gramas, isso aqui é excelente. Pode levar ela como bolsa, tem uma alça aqui. O mais importante é vestir da forma correta a mochila. Então sempre abrir todas as alças da mochila. Passei a alça. Vou passar aí pro seu lado. Todo o peso da mochila, se entilha aqui na anca. Subiu ela na posição correta? Uhum. Sem medo de apertar aqui, ó. Pode ir. Regulagem aqui. O peso tá apoiado aqui. Tá apoiado lá. Na cintura, né? Só que ela tá caída pra trás. Sem puxar muito, só encostar essa alça. Agora você vai puxar ela pra frente, você vai sentir. Ela tem que ficar centralizada. E a última coisa... Ah, aqui vai prender uma alça na outra. Demais. Aí ela tá legal, tá um peso tranquilo. Não tá uma mochila muito pesada, mas mesmo que ela tivesse pesada, você não sentiria aquela pressão no ombro. Tô pronto, então. Pronto, regulou. Boa viagem. Tranquilo. Pera a estrada, então. Obrigado, Alexandre. Valeu, velho. Nos vemos lá, quem sabe. Quem sabe. Vai ser uma boa companhia de viagem, hein? Até mais. O que vocês conquistam na estrada que vocês não têm quando vocês estão em casa? A liberdade, a individualidade, aquele momento único que está você dentro do seu capacete, a mente abre e você tá sozinho, isolado do planeta e você pode curtir aquele momento. E você, Antunes? É uma coisa assim, louca, entendeu? Moto, todos desejam, poucos têm coragem. Como um salto de paraquedas, nós vamos andar de moto. Ô, Antunes, e você, Serginho? É mais a diversão também? Nada se compara a você pilotar uma moto. Dá uma sensação de liberdade indescritível. Isso tudo nos renova, nos juvenece. Quem não experimentou, um dia se experimentar, vai entender o que a gente tá dizendo. E não vai querer largar mais. Não vai querer largar mais. É só uma paixão, né? Vamos experimentar, então, essa liberdade que vocês estão falando aí. Vamos dar um rolê? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bora, bora. Bora. O que move a gente a colocar o pé na estrada, em rumo do desconhecido, em busca do desconhecido, é exatamente esse controle do medo que a gente tem, de seguir um caminho sem saber se aquilo vai ser um sucesso ou vai ser uma tragédia. Essa dualidade acaba norteando o combustível para você sair em busca de algo, porque pode ser sensacional. Pode ser essa possibilidade de ser fantástico, único, sensacional, sublime, supera qualquer medo que possa te segurar, que possa te ancorar ali. Vamos lá. 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 Vamos lá.